Nós somos os golfinhos, a gente não é peixe não, pode crer. Nós somos os golfinhos, a gente não é peixe não, pode crer. A gente é mamífero marinho. A gente é mamífero marinho. O som nós podemos sentir, seguir e ver, só que temos soltar. Brincalhões e espertos, gostamos de saltar e brincar. O som nós podemos sentir, seguir e ver, só que temos soltar. Brincalhões e espertos, e nas ondas surfar. Pode crer, nós somos os golfinhos, a gente não é peixe não, pode crer. Nós somos os golfinhos, a gente não é peixe não, pode crer. Brincalhões e espertos, e nas ondas surfar.